Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui e ó tropa, esse vídeo aí é um jeitinho diferente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que eu sou o melhor jogador de MP40 do Brasil, tá? O top 1 no Arsenal da Fama e olha só aqui como vocês podem ver, né tropa? Peguei o top 1 Brasil, tá? De MP40 no Arsenal da Fama. Peguei também o top 74 de AUG, né? Não foquei tanto, poderia ter pego mais. Mas enfim galera, 1626 abates de MP40 só nessa temporada, viu? 69, quase 70% de taxa aí de MP40, mano. Eu sempre peguei de Baobau, mas eu quis pegar algo mais difícil, como MP40 é mais difícil, eu peguei o top 1 de MP40. Agora vou dar uma pisada no freio, né? Vou deixar outras pessoas pegarem também. Mas peguei aí, mano, é 77% de taxa de AUG, quase 78, 71 de Mini-Uzi. Até de Baobau a taxa não tá baixa, né? Tá com 44, 75 quase de Mac 10, 76 de escala. É, mano, as taxas aqui não tão brincadeira não, hein? Então, ó, deixa o likezão aí no vídeo já e vamos pras partidinhas que é o que vocês querem ver, né? É, família, hoje eu vou jogar aqui com o fonezinho Bluetooth, né? Não tô a fim de jogar aquele fonezão na orelhona, né? Então vambora, mano. Já deixou o like aí no vídeo? Já deixou, né? Já deixou. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vamos cair em PEC, né? Tem que ser em PEC, né? O vídeo começar daquele jeito, fervoroso. E vamos ver se vai cair alguém com a gente, né, mano? Algum mediante por aí? Ah, tem, tem. Tem gente no trono, é o que importa, né? Não podemos cair sem ninguém porque fica o negócio sem graça, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos cair desse lado aqui. Tem que cair dentro da escola já aqui, mano. Pra não cair no perigo, mano. Não gosto de cair... Mano, pensando bem, não tem ninguém desse lado. Eu vou cair aqui fora mesmo, né? Errei. Começou no colete de três, já começa bem, né, mano? Eu acho que ele começa bem assim. Trocação tá... Tá, beleza. Eu quero fazer um vídeo de MP40. E me aparece uma Mag-7, né? Totalmente contrário. Só pra dar peito, mas beleza. Você sabe que eu não ligo, né, galera? Aqui é sem vaidade. Calma aí, calma aí. Já tô chegando aí. Eita, peste. Tá rolando a bagunça maneira aqui, hein? Vou chegar aí já. Eita! Calma muito peito. Calma, calma. Oi, MP40 aí, rapaz. Calma aí. Toma. Oi. Ai. Toma no bocão. Rapaz, tá certo. Tá trancado aí, só. Beleza. Eita, peste. Meu Deus do céu, quanto peito. Deixa eu pegar. Vem cá, vem. Me dá o que eu quero aí, amigo. Só deixa eu... Só deixa eu... Oita, pô. Desculpa, cara. Isso foi uma bela sacanagem. Mas ninguém mandou eu se trancar, né? Se trancou, tem que... Vem cá, vem. Vem cá, vem. Você quer se reviver assim na minha frente? Tá vendo, Thor? Oi, querido. Ai. Só porque eu... Meu Deus do céu, é só... Mano, é incrível, né? Eu só dou o capo de MP40. Aí eu vou fazer o vídeo falando dela. A mira gruda no peito. Mas beleza, acontece com todo mundo, né? Vocês sabem disso. Mas foi uma bela sacanagem, jogo. Não precisava ter feito isso comigo. Vou passar essa vergonha. Ai, sou top 1 de MP40. Sou o melhor. Aí vai lá e gruda só no peito. Meu Deus, que coisa feia. Mas... Né? Vocês sabem. Quem acompanha todos os vídeos sabe que o pai MP40 é meio enjoado. Vocês não aguentam mais ver eu jogando de MP40, mas não tem como, né? É um vício. É um vício que não passa. Onde é que vai marcar a cara lá na peste? Tá fazendo por aqui. Ah, você tá pegando uma caixinha aí. Você vai... Cara. Vem cá, vem. Sem vaidade. O cara tava um tiro. Eu não ia querer ficar fazendo gracinha ali. Ai, pula pra lá pro lado da capa aqui. É sem vaidade. Quando necessário a gente faz uma gracinha ou outra. Olha lá. Eita peste. Você vai voar, vou querido. Vem cá, vem. Vem cá. Meu Deus, como é que não... Ai. O cara tá de lança, rapaz? Corre daqui. Amor. É boa. Que tal eu ficar dentro? Aqui. Amor. Vou esperar o último vir, mano. Vai salvar o amiguinho, né? Vamos ficar na observação aqui, mano. Só de zoeirinha. Eu tô camuflado aqui, né? Ninguém me vê. Gostei. Tá. Parece que eu tô perdendo meu tempo aqui. Mas eu quero pegar um despremedido só pra ser engraçado. Não é que eu esteja... Olha. Humilhante ali, tropinha. Cadê ele, hein? Foi pra lá. Não tá lá na casa do God. Ó, o outro caindo aqui. Tá. Parece que ninguém tá mais ligando que vai... Acho que ele me viu, hein? E aí, queridão? Toma no seu coco, Neto. Quem é que vai te salvar agora, hein? Te salvar o ele. Ó, vem pra cá agora. Eu tô pensando em correr, correu, correu. Oi? Volta, volta. Toma. Não dá pra me esconder porque eles me viram. Tá, vem. Eita, pode tomar a cara. Tá, né? Já salvou, mano. Tá aditiva, né? Dá tudo também. Eita, pés. Derrubou os dois ali só com a rajada. Tomou. Ó, gelo. Não trola. Não vai ruxar, né? Tá em choque, né? Você viu o que aconteceu com seus amiguinhos? Tá em cho... Puxa, vai salvando a cara dura assim de novo. Vem cá, vem. Vem. Calma aí, ó. Vou tudo pro saco. Vocês tão levantando rápido, né? Tomei um orrezinho. Ih. Ó o passinho da churrasqueira. Fazer um churrasquinho ali. Pegar uma linguiçinha. Adoro uma linguiça. Ha, 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 ha. Ai, que delícia o verão. Meu Deus do céu. Que humilhação que esses caras passaram aqui, mano. Caíram na estratégia do carro. Monstro. Rapaz, velho. Os caras tão tudo em cima da escola, mano. Bota o coca e você não vai levar. Eita, pés. Calma. Eu vou desprevenir. Calma na cara. Deu a bozinha. Foi. Os caras tão dando a vida aqui, mano. Bota pra bolha. Parece que a minha situação ficou delicada aqui. Ah, não. Iris não. Iris é sacanagem, mano. Bomba. Meu Deus do céu. Não tá, hein? Oi. A Sônia não, mano. Meu Deus do céu. Calma. Tá de cara pra dar vida. Iris só, né, mano? Beleza. Eu fui querer me enfiar ali no bolo ali, né? Eu devia ter me preparado mais. Se eu soubesse também a questão com esse tudo personagem roubado, mano. Vou jogar outra partida, né? Porque sem buia não dá pra ficar. Família, eu sempre falo isso, mas essa é pra valer, mano. É porque o começo da partida, tipo, eu pensei, ah, não foi tão legal assim. A galera tá morrendo. Só que todo mundo se salvou e tem 35 vivos de novo, mano. Aí eu tive que botar pra gravar. Calma, né? Sou louco. Aí. Eita. Tá, beleza. E eu não tinha achado o IP correto, não tinha achado nada, mano. Fiquei triste. Agora eu achei, ó, no meio do caminho e tá cheio de cara vivo. Aí eu tenho que botar pra gravar de novo, né? Mas... Aí agora é só botar que não aparece ninguém, ó. Mas salvaram o cara ali, mano. Calma. Ô, Zé Motinho. Sai da... Sai de trás da moto aí, chafim. Boa, chafim. Ai. Deixa eu ver o que tem dentro desse barco aqui, né? O que tem dentro, não. Não é que eu sei o que tem dentro. Eu quero o colete 4 e o capa 3. Tá, capa... Opa, colete 4. Muito obrigado, viu? Que eu não vi você. Tá, peste. Bratou um monte de cara aqui do nada, rapaz. Calma. Bota a cara aí, vai. Bota. Mano, tem uma raiva disso. Vai tomar a bombinha aí, vô. Toma. Hum. Calma. Rapaz, tem um cara lá na esquerda, mano. A situação aqui tá delicada, hein? Não, vem. Começou essa íris, mano. Que ódio que eu tenho disso, mano. Não dá pra ficar atrás nenhum de gelo, mano. Olha. Calma. Eita, precisa sair. Entra, entra. O cara fuzilando aqui, rapaz. Tá fuzilinho aqui. Fogueirinha. Mano, tem muita gente aqui, mano. Eita, peste. Vem os caras pesados, hein? Tem quatro mina. Deixa as quatro mina aqui. Valeu! Meu Deus. Se ferraram tudinho, mano. Meu Deus do céu, mano. Se ferraram tudo, mano. Ai, que coisa mais linda que foi isso aqui. Tem uma linda pedra ainda. Sobrou aqui na pedra, mano. Meu Deus, que legal, mano. Meu Deus. O cara furou. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Toma só na cara aí, ó. Tinha um wipe out. Ai, mano. Que legal que foi aquilo ali, mano. Meu Deus. Eu já era com muita sede atrás de mim, tropa. Muita sede, mano. Tá marcando um cara ainda, mano? Cadê você, parceirinho? Ai, tá caindo. Era pra eu ter tirado... Eu achei que eu tava de P40 na mão, mas beleza. Opa! Eu tenho confiança na MP40. Eu vou de bocão mesmo, filho. É. Exagerei um pouco, né? Porque se ele tivesse me dado o capo com essa visão aí, mano... Bye-bye pra mim, né? Nossa senhora. Tá. Mano, aquela jogadinha da mina foi engraçada, hein, mano. Cadê você, hein? Ai, eu não voo lá pra cima. Tá, tem uns coisos lá pra cima. Só que tem um cara que é perdido aqui ainda, mano. Tem que pegar o que tava perdido aqui. Você tá aí no morrinho, né? Tô chegando aí, meu querido. Vem cá, vem. Acho que ele já me... Ele já me escutou aí. Tá esperto isso aqui. Oi? Calma na cara. Uau, uau. Meu Deus, olha o nome do cara. Uau, uau. Cadê elas? Ai, calma. Mas... Tá certo isso? Esse cara é covarde, mano. Tava nem olhando pro cara. O cara me atirando, mano. Cadê você? Pra você não botar... Você vai descer. Descer, mano. Põe, põe. Ih! Ai, meu Deus. Finaliza. Beleza, matei. Foi, matei. Tem mais cara por ali, mano. Olha, ele resolveu essa parada que tá rolando aqui, mano. Rapaz, tá certo isso? O que vai botar aí? Ah, vai ter que... Bugar a mira, né? Ai. Esse cara ficou miado, hein, mano. Esse cara... Pegar a chupetinha e vou... Lá nele, filho. Acho que eu tenho medo. Eita, peste. Foi. Nossa senhora. Beleza. Tem mais semelhante. Foi. Tem capa. O super-herói da capa amarela aqui tá nervoso. É sua, babau. Vem. Vem que é sua, babau. Vem. Não tenho medo, não, parceiro. Eu vou pra cima. Hum, deixou... Mina. Para com isso, rapaz. Vem trocar um tiro. Pô de botão. Mentira, vou dar um... Ai. Esse cara tá todo bugado, mano. Oi. Calma. Oi. Oi. Para. Toma aí, ó. Para com isso, rapaz. Eu, hein. Que cara doido. Tá, beleza. Dezessete abate já. Isso aqui deu um pouquinho de trabalho que ele ficava correndo muito, mano. Ele tava meio bugado. Parecia com a mina. Eu não queria cruzar... Eita, peste. Tá rolando uma trocação pra lá, hein. Vamos resolver isso aqui. Vamos voar lá. Tá, deixa eu... Tá, não consegui matar. Gente, eu vou... Em cima do telhado, né? Opa. Cheguei. Ó, tem lá embaixo. Vou pegar o que tá aqui em cima sozinho. Atacar. Ai. Toma na cara. Toma na cara também. É muito violenta essa P-40. Opa, lá vem a bomba. Mataram o último amigo aqui, mano. O amigo da bomba aqui foi pro saco, pelo jeito. Calma. Meu Deus. Para com isso, rapaz. SVDY, mano. Meu Deus. Que violência. Escuta o passos. Ai, queridinho. Caiu a net aí, né? Caiu a net, né, querida Sônia? Sinto muito mais... Calma, calma, calma. Sinto muito mais eu... Não perdoa. Esse cara da SVDY é chato, hein, mano. Opa, tem cara aqui pertinho. Calma. Ai. Não. Cheguei a pavoreia aqui, mano. Tô jogando com o celular carregando. Parece que fica lento, duro, mano. Nossa senhora. Deixa eu ver se tem um K-3 aqui, né? Porque não dá pra viver sem K. Só que o meliante não para de vir pra cima. Eu sem K. Ai, calma. Não, vou trocar com ninguém sem K. Deixa eu em paz. Preciso de um capacete. Cara, sem K aqui, filha. Só um tirinho em cima do coco. Nossa, deixa eu... Se eu pego um killzinho aqui, né, mano? Ah, rapaz, olha. Obrigado, meu Deus. Agora eu já posso ir ali. Oi. Tem que parar com isso e segurar a dedo. Vem cá. Vem cá. Esqueço que eu... Não tem que ir. Calma na cara. Calma. Oxi. Você tá nervosa com essa trova aí? Você tá nervosa, hein? Pelo amor de Deus, querido. Vou botar em cima. Aí você... Toma aí, ô, Lázaro. Você é o... Usuário de íris, né, mano? Era você que tava enchendo o saco, hein, mano? Ah, eu adoro você o tempo todo. Mano, 23 kill tem mais 4 vivos. Será que eu escolhi e comprei a conta? Tá, não podemos perder o buia nessa, né? Na outra eu me posicionei mal. Os caras me engoliram, fô. Tem um portal ali. Vamos ver tudo isso que tem um truco. O cara lá em cima, dando muito peito. Tá. Vamos lá no suquete aqui, que é o melhor a se fazer, né? Olha. Tomando um pouquinho. A rua tava chegando ali embaixo. Iiii... Toma no coco. Toma no coco. Finaliza logo, né? Fazer só, vai. Beleza. Deixa... Toma no coco. Vem cá, vem. Toma só na cara de P40 pra finalizar o vídeo. De um jeito... Magnífico. Que maravilha. Ai, que delícia o verão. Olha, gente. Mano, esqueci o que quer ver. Quanto de dano a gente deu, né, mano? 13.751, 27 kill. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, tropa. Essa foi as partidas aí do vídeo, né? Mano, pior que eu viajei. Tô falando de P40, eu nem foquei muito em ficar dando só capa de MP40, mano. Mas, quem acompanha todos os vídeos aí sabe, né? Então, deixa o likezão aí no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela força. E segue lá no Instagram, arroba Natividade FF. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui!